Marcelo Luiz Rezende Fernandes, mais conhecido por Marcelo Rezende, nasceu no Rio de Janeiro em 12 de novembro de 1951, fruto de um casal de baixa renda. Filho de um bancário e uma funcionária da aeronáutica, decidiu aos 16 anos se mudar para a Bahia e viver em uma comunidade hippie. Um ano mais tarde, ingressou no jornalismo por acaso, durante uma visita à redação do Jornal dos Esportes, no Rio de Janeiro. Rezende tinha apenas 17 anos e foi convidado para trabalhar como repórter na cobertura de futebol. Foram o talento e as amizades que conquistou lá que o levaram para a Rádio Globo e, na sequência, para a Rede Globo.